estou tentando arrumar aqui, olha só a pessoinha, a pessoinha fica em qualquer lugar eu quero colocar essa máquina de pão aqui e também quero colocar minha cafeteira vamos ver como é que a gente arruma isso vamos lá vamos lá vamos lá essa aqui não quero essa cor, mas não tinha quando eu fui comprar, não tinha mais marrom, vou ver se eu acho hoje aí assim quero ver se eu acho um potinho pequenininho de açúcar para eu colocar açúcar do dia a dia aqui porque lá vai ser o açúcar para fazer as coisas, quero colocar o açúcar aqui embaixo aí porque eu uso ele quase todos os dias se eu não usasse ele todos os dias eu poderia deixar ele guardado aqui dentro mas eu uso quase todos os dias e também uso essas jarras aí fica mais fácil para pegar porque aqui dentro porque aqui dentro não dá para colocar elas o forno o forno ele é aqui né mas as paredes do japonês são muito fracas elas são oca né então elas não aguentam então quem sabe mais para frente tem que quebrar tudinho a parede aqui fazer ela de concreto né aí quem sabe que dá né mas do jeito que está assim não dá para colocar mas por enquanto está vivendo assim mesmo aí ficou assim eu gostei coloquei minhas máquinas aqui tudo e aí quero ver se eu compro um potinho de como eu disse olha esse daqui é um potinho de coco chá mas eu coloquei minha quinoa aqui aqui tem esse pouquinho eu poderia colocar açúcar aqui mas tem então não vou colocar então eu vou comprar um potinho pequenininho para mim colocar ali e essas xícaras eu vou comprar o apoiador dela para mim colocar aqui que ela é cheia de potinhos aqui de coisinhas sabe vamos ver coisinhas não de açúcar essas coisas café e etc esse armário aqui ó aqui fica os platos maiores e aqui embaixo fica o pão vou colocar uma bandeja para colocar o pão também para quando for fazer o café da manhã puxa e pronto né aí aqui fica os copos as taças que também futuramente eu vou passar elas para lá para a sala de jantar eu vou colocar as taças tudo lá porque lá vai ser o barzinho né então aí aqui vai esvaziar vou colocar só copos ele também tem copos aí aqui tem os meus pratos branco e aqui tem esses aqui ó e embaixo aqui é só o tapware aqui tem uns eletrônicos também e aqui tem comidas e guardanapo aí ficou assim e eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior que eu comprei esse aqui no litore ele não é muito bom gente porque ó sai tá vendo eu tenho que comprar uma cola para colar aqui ó que estranho aqui ó o plástico não foi muito bom não mas também pelo preço né tá bom e é isso essa latinha fica aqui que ela tem sempre bolacha dentro eu coloco bolachinhas para tomar com café e etc então fica sempre bolachinha dentro por isso que ela fica aí tá mas eu quero ver se eu acho uma tipo assim para me colocar uma bem bonita sabe porque esse aqui é da Sara né então ainda tirar daqui colocar brinquedos e colocar uma outra diferente aqui mas por enquanto tá assim tá quando eu mudar mais alguma coisa eu mostro para vocês não esqueci de falar eu coloquei a água das crianças aqui ó tô ali com a bolsa para sair coloquei a água aqui porque eles ficam brincando aqui fica mais fácil para eles pegar a aguinha deles né aí coloquei a água aqui estranho em vaso aqui eu vou tirar estranho aqui que eu não pintei mas não gostei essa porra é e agora estou saindo para lá vou fazer um esse como é que chama isso? é imita mármore sabe por causa que o armário branco ele suja muito sabe aí isso aqui é mais prático para limpar depois eu já mostro ficou assim eu gostei muito mesmo dele com essa com esse ai não sei como é que chama isso gostei muito ficou bem bonito né o que vocês acharam? ficou diferente eu gostei vou deixar assim porque isso aqui é mais fácil para limpar e aí não mancha também o armário né protege o armário ficou assim depois quando eu arrumar aqui o cantinho eu mostro para vocês novamente e aí 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 eu vou te mostrar aí aqui ficou meu cantinho do café querendo nem que ia terminar de comprar comprar mais o xicrinha aqui para fazer o seto aqui aí aqui ficou o cantinho do café aí eu coloquei aqui os o leite para colocar no café o açúcar o leite para colocar no café e aqui e aqui ficou minha os outros que a gente quinoa chia e aveia aí eu quero colocar o açúcar o leite sabe aquilo que ele usa e comprar mais um vidrinho para colocar o cal assim meu armário eu gostei muito dele com esse papel é papel o papel imita imitando uma árvore caiu água já limpa sabe fica muito bom mesmo aí ficou assim ali em cima também deu organizado só que o engraçado sempre faz a bagunça eu não achei a da mesma cor desse aqui a caixa não achei porque com essa mesmo por enquanto eu acho que não vende mais e ó fica essa bagunça o cara sempre faz a bagunça gente do céu vocês não sabem como eu tenho um adolescente em casa só quem tem vai saber como que é mas é isso gostei muito do meu armário aqui dentro coloquei essa bandeja para colocar quando eu quiser tomar café da manhã é só tirar e colocar em cima da mesa balcão aqui e tomar café da manhã né aí aqui ficou os pão aí ficou os pão e é isso fica mais prático né vou comprar mais uma dessa pra mim colocar aqui pra colocar mais os cafés né colocar os pão e quem tá vindo e quem tá vindo e quem tá vindo então ficou assim aí aqui embaixo tá assim ficou cheio aqui ó a máquina de pão a fritadeira elétrica aí aqui tem a água garrafa de água quente para fazer arroz e falo nisso em si se tem arroz pão ok e é isso aí desse lado aqui ó tá com uma baguncinha aqui é meu óleo de coco tem uma panela com uma sopa ali óleo de coco aqui coloquei uma florzinha aquelas toalhas ficam sempre secando ali vou guardar já já é isso só mostrando pra vocês a cozinha como ficou organizada depois olha o Gabrielzinho fugiu pra lá ele quer fugir pra lá ele quer fugir gente ele quer fugir aonde você vai? aonde você vai? aonde você vai? ei ei aonde você tá indo gostoso? aonde você tá indo? ei aonde você tá indo? vem aqui mamãe vem aqui mamãe é é é é esse o vídeo de hoje tá mostrando pra vocês organizando um pouco do armário quando eu for quando eu for organizar dentro dele eu mostro pra você também espero muito que você goste desse tipo de vídeo se você gosta desse tipo de vídeo deixa saber clicando em gostei pra mim compartilhando esse vídeo com minhas divulgações espero você seguir no próximo vídeo muito obrigada por assistir beijinho beijinho tchau 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 t